E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje aqui na cidade de Cravinhos, interior de São Paulo, para mostrar um pouco da história de Ribeirão Preto, o córrego que recebe o nome de Ribeirão Preto e que dá nome à cidade. Ele nasce aqui na cidade de Cravinhos, eu vou passar por alguns pontos dele, esse ponto aqui é famoso, na Rua 15, é o primeiro ponto que ele fica à mostra, fica visível aqui na rua, antes disso aqui ele é subterrâneo, 100% subterrâneo, a nascente dele é aqui em Cravinhos, estudos dizem que é no cruzamento da Rua Cesário Mota e Dias da Costa. E aqui é cercado, esse ponto aqui, que é onde é o primeiro ponto que ele aparece na rua aqui, um lugar muito bonito, limpo ainda, diferente de outros pontos quando passam em Bonfim Paulista, Ribeirão Preto, que já é bem poluído. Aqui nesse trecho urbano aqui, vou aproximar para vocês verem, muitas tilápias, aves, eu vou passar por outros pontos desse córrego, Ribeirão Preto, que dá o nome à cidade de Ribeirão Preto. Olha aqui, que ponto bonito, as tilápias são enormes, enormes aqui, tem tilápia aqui de mais de quilo. Água limpa, impressionante, impressionante isso. A gente vê a situação dele em outros pontos, aqui tão limpo. Aqui o Ribeirão Preto vem daquele trecho, que eu mostrei ali atrás, ele vem de lá. Canalizado aqui, novamente, embaixo dessa ponte. Passando essa ponte, e vai pegar aqui nessa avenida, que vai sair lá no parque ecológico, rumo a Bonfim Paulista e Ribeirão Preto. Infelizmente, o rio já nasce um pouco com cheiro de esgoto, né? Infelizmente. Aqui é uma obra de 79, governo de São Paulo, uma obra de 1979. E daqui vai sair lá no parque ecológico, onde eu mostro pra vocês mais à frente aqui o Ribeirão Preto. Nesse trecho aqui, o Ribeirão Preto passa na avenida, embaixo aqui do parque ecológico. O parque ecológico tá ali em cima, as pessoas caminhando lá dentro. E aqui o Ribeirão Preto, uma ponte. Aqui em cima é o bairro Itapuã. Pra cima tem o Itapuã. E aí tá o córrego Ribeirão Preto. Mais adiante tem a Bela Cravinhos, bairro Francisco Castilho. Aqui já é na zona rural de Cravinhos. O Ribeirão Preto passando por baixo de uma ponte de madeira. Bem antigo também. Nessa direção aqui veio do centro, né? Veio do parque ecológico, veio da Nascente. E o Ribeirão Preto vai embora aqui, rumo a Bonfim Paulista e Ribeirão Preto. Esse outro lado. Mais adiante ali tem uma barragem, antes de Bonfim Paulista. Pra contenção de águas da chuva, quando enche muito. E é isso aí, um pouco da história do Ribeirão Preto. O córrego que dá o nome à cidade de Ribeirão Preto. Passando aqui pelo município de Cravinhos. Deixa o like aí, se você gostou um pouquinho da história, das imagens. Se inscreva no canal Terra, Céu e Mar. Um abraço. Deixa nos comentários aí seu nome. Um abraço e até o próximo vídeo. Vídeos todas as semanas. Canal Terra, Céu e Mar. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.